Olá pessoal, olá pessoal, bom dia, chegando com o nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo de número 3 da série The Game. Hoje tem novidades, coisas boas. Falamos sempre que o vídeo 3 é aquele vídeo onde você coloca outras pessoas falando do seu trabalho, falando a respeito do que você já faz. Por quê? Falamos que no primeiro a pessoa já viu o seu primeiro vídeo, no segundo já viu também o seu assunto do seu vídeo. E no terceiro ela já chega para falar de algo referente ao seu trabalho, já está interessada, é isso que falamos nesses vídeos. Então, por isso, eu fui lá em outros vídeos, trazendo pessoas que já falam, já podem falar, no assunto de hoje vamos falar disso, das novidades de programação para o futuro. Falamos também que no mês de outubro já estamos entregando a preparação para 2000 e o próximo ano, porque outubro, novembro e dezembro já estamos no terceiro trimestre e já é tempo de preparar o ano segundo. E é claro que nesse vídeo 3, além de falar um pouco também da nossa programação, de tudo que vai ser referente à programação, vamos colocar as novidades do próprio YouTube. O nosso tema é só isso, o desafio, The Name, que é o nome do canal, por quê? Vídeo 3, The Name, vamos falar de nome e olha só o que vamos falar de nome, de nome para este vídeo agora, o vídeo 3, isso aqui é a minha arroba. Comenta se você gostou de estar representando a minha arroba, porque pessoal, o YouTube agora vai usar a arroba. E aí é o que vamos falar, o que você vai descobrir neste vídeo, por quê, como, por que serve, porque já sabemos que a arroba é usada em outras plataformas. E agora você que tem seu canal, você do YouTube também vai poder usar a arroba. E foi o que eu descobri lá no canal da Pathy Machado, que trouxe essas novidades, que vamos conversar um pouco neste vídeo referente a isso tudo, gente. Porque o que eu digo sempre, você quer passar assunto, você quer ensinar, você precisa ir lá buscar com outras pessoas, aprender e depois ensinar para os que estão chegando. E é o que eu fiz, fui lá, viro os vídeos, pesquisei e trouxe novidades para você também aí do canal. E vamos a ela. Primeira pergunta logo, respondendo, nossos vídeos assim, em passos, primeira pergunta aqui no primeiro número 1, identificador, que é a grande novidade. O YouTube vai trazer arroba para que você seja melhor identificado, por isso que a palavra identificador, para que você seja melhor identificado no canal. Isso é muito importante, porque olha só, se você viu o nosso vídeo 1 e o 2, se não viu assim que terminar, você vai lá e veja, para que você entenda todo esse assunto. O identificador vai nos ajudar muito, muito, essa foi uma grande sacada do YouTube, uma grande ajuda para todos nós criadores. Por quê? Se você vê o vídeo 1, eu só estou reclamando e brigando, brigando, por conta de não demorar muito de ter identificado alguém que entrava lá, que fazia ligações e tudo, e que ligava muito fora de hora e muita coisa assim desse tipo acontecendo. E aí o vídeo 1 está todo nesse tema e eu termino que eu mostro a pessoa e que eu digo, olha aqui quem foi, não sei o que, está um escândalo mesmo o vídeo, vai lá para ver quando se terminar. E olha só a astúcia do YouTube, o quanto pode nos ajudar, para mim, você aí do outro lado que tem esse problema também, com esta nova forma de colocar a arroba também no YouTube, logo, logo vamos poder identificar, descobrir quem são essas pessoas do outro lado. Porque olha só, você precisa crescer o seu canal, você precisa estar em contato com as pessoas, e aí aparecem lá pessoas que usam fotos de artistas, fotos de outras pessoas, usam símbolos, usam uma flor, por exemplo, na capa para identificar. Mas entra lá, conversa com você, aparece lá de sugestão para que você convide para o seu grupo, para o seu canal, para entrar, para curtir. E você é obrigada, praticamente, para você crescer, você é obrigada a aceitar, a convidá-lo, mas você não sabe quem está lá por trás daquela foto linda e maravilhosa. Alguém coloca um carro, coloca um tigre, coloca coisas interessantes, escreve coisas maravilhosas, e você vai lá e convida a pessoa para fazer parte do seu grupo, porque você precisa crescer. Olha só, e aí depois, muito tempo que você já interagiu, que você já está lá conversando e tentando mostrar o que você faz para a pessoa, você descobre que a pessoa não era bem aquilo que você queria, que a pessoa não tem nada a ver com o seu tema, e o que a pessoa busca não tem nada a ver com você, e quando você descobre, você já não tem mais como voltar atrás, praticamente, você é obrigada a tomar atitudes até que você nem gostaria, como eu fiz ontem à noite, bloqueei a pessoa, e tem gente terrível que você bloqueia, daqui a pouco a pessoa cria outro nome, cria outra capa e aparece lá de novo. Você precisa saber como lidar com essas pessoas e se identificar. E aí, com essa colocação que o YouTube está nos propondo e está trazendo para nós, que vocês também vão receber e vão aprender a usar, não está funcionando ainda para todo mundo, mas vai chegar logo, logo. E aí, comenta aí, me arroba, que você gostou, que está representando a arroba, que o YouTube vai disponibilizar para muitas pessoas, muitas já tem, já está usando. E se você não tem ainda, eu não posso te explicar muito como fazer, porque eu estou ainda estudando. Este é o vídeo 3, onde você precisa entrar, viu? O primeiro e o 2 também é forma de estudar, para aprender, para ensinar. Todos nós precisamos estudar as coisas, porque também não está em prática ainda para todo mundo. E aí, o importante é saber, contar para você, por que vai existir a arroba no YouTube, que até então só existe em outro canal. E o quanto vai ser benefício a dos nós, o quanto vai ser benéfico para todos nós. Porque imagina, você está com a pessoa, mas por conta da arroba da pessoa, você já saber com quem você está falando, isso vai nos ajudar muito, na hora de escolher essas pessoas, na hora que aparece lá a identificação, aquela listinha de nomes, de pessoas, você vai ter uma maior facilidade de saber com quem você está. Conversando do outro lado, vai ser maravilhoso isso. Por isso, é um grande motivo para estar aqui, colocando neste vídeo 3, e contando essa novidade do YouTube para todos vocês aí do canal. Porque facilita você escolher pessoas para crescer o seu canal, sem ter que estar bloqueando depois, sem estar se chateando, se cansando. E aí você está perdendo gente, é ruim, e você já está escolhendo as pessoas certas, conhecendo as pessoas, que é o que a arroba vai facilitar. Você vai estar adiantando, você está tendo uma ferramenta a mais, para você pegar, olha só essa foto. Digamos que aqui é um grupo de pessoas lá, sua lista, o seu grupo de pessoas lá. E você, todas iguais, né? Parece aqui todas iguais, cada uma está representando uma pessoa aqui. Mas você, com a utilização da arroba, você vai conseguir saber quem é quem no meio entre todas elas. Isso vai facilitar muito para você, na hora de escolher e fazer sua lista, você já saber quem você quer e quem você precisa, e quem você não precisa, selecionar e escolher para você. Olha só se isso não é maravilhoso, não é perfeito, esta nova ferramenta, esta nova forma que o YouTube está implantando para todos nós. Depois você deixa aí nos comentários, pergunta, se você quer saber mais referente a isso, que eu vou buscando lá, vou te mostrar onde você ir também para buscar, e você também vai pesquisando. Pelo menos você já está sabendo que já há esta possibilidade de pesquisar para implantar aí no seu canal, e como, se você vai conseguir, se você pode, quem pode, quem deve, quando você ver tudo isso, vendo os nossos vídeos. E agora vamos mudar de assunto, já que você já sabe disso. Se quiser saber mais sobre isso, você comenta aí embaixo, quando ver o vídeo lá, entra na barra lá de comentar. Porque o importante é você saber que agora você já vai poder ver a pessoinha lá e identificar quem é por meio da arroba que ela vai usar. Então vamos para cá falar mais alguma coisa diferente. Já falamos que vai se chamar de identificador. Se você quiser saber mais como isso vai funcionar, já estamos preparando para o próximo vídeo, para saber como é que vai funcionar tudo isso. E aí o 2, falamos o passo com o identificador, o 2 aqui que é todos os criadores, vai servir para todos, e o 3 vai ser por meio de uma URL, aqui o número 3 está aparecendo ok, tá? Por meio de uma URL para ser encontrado. Olha, com a URL vai facilitar você se encontrar as pessoas, encontrar você, você encontrar outras pessoas no seu canal. Isso vai ser perfeito. Estou amando essa ideia, essa nova mudança do YouTube, porque vai beneficiar todos nós. E vamos para o 4, que é aqui ó, 30 caracteres. É na hora de você criar o seu URL no seu canal, você pode usar até 30 caracteres. Isso é perfeito. Sabe por quê? Antigamente lá no nome do YouTube, o nome é um nome enorme, um nome gigante, e agora você tem esse mínimo de 30 caracteres para você criar a sua arroba. E eu já vi lá as dicas da menina lá, e está perfeito, está bem melhor para nós, vai ser perfeito, nos ajudar muito no nosso canal. Tanto para você que está começando, você está chegando, como para as pessoas que já tem aí. Isso tudo vai ser perfeito. E vamos para o 5, que é a segurança. Para a segurança, você vai precisar continuar fazendo o que você já fazia antes, que é tudo, usando tudo, fazendo o seu trabalho todo dentro da conformidade do YouTube. O que quer dizer, vai precisar continuar seguindo as diretrizes do YouTube. Não quer dizer que porque o YouTube começou uma nova forma, agora vai colocar o arroba, você vai saber quem está do outro lado, você vai deixar tudo de lado, fazer de qualquer forma. Você vai precisar continuar seguindo as diretrizes do YouTube. Isso é muito importante. Porque, olha só, assim como eu, vou poder identificar quem está do outro lado, as outras pessoas também vão entrar e vai poder nos identificar no meio e outras pessoas, vai saber quem sou eu. Então, para isso, você precisa também estar dentro das conformidades e as pessoas que estão chegando também. E acredite, eu vi esta ferramenta como uma forma, como se fosse um jeito de obrigar a maioria das pessoas a entrar em conformidade. Isso vai ser perfeito. Seria muito importante que as outras plataformas também tomassem medidas feito essas para que beneficiasse todos nós. Porque, olha só, com esta medida, nosso canal vai ficar mais seguro, nossa forma de entregar, nossa forma de trabalhar vai ser mais seguro porque vamos saber quem está do outro lado, com quem estamos falando. Isso é perfeito. E é isso que a arroba no canal vai nos possibilitar. Foi como eu entendi, mas eu estou a estudar, eu vou estudar mais. Deixa nos comentários aí se você quer saber mais desse assunto, se é interessante, se você também vê dessa forma, porque eu estou vendo assim com uma grande perspectiva, uma grande forma de você melhorar a sua forma de entregar o seu produto. Porque imagina eu ficar aqui fazendo vídeo igual aquele número 1 lá, entra lá para você ver o número, o vídeo dessa série, o número 1, que tipo de vídeo. e aí eu mostro a pessoa e falo e tudo porque eu já sofri um tempão com alguém que ligava às altas horas da noite, em qualquer horário, falava coisa absurda, postava coisa absurda e aí você não consegue saber quem é, de onde vem, de nada. E com essa ferramenta agora facilita mais para você saber quem são e isso significa que essas pessoas vão ficar um pouco mais inibidas e vão fazer isso menos. Vai ser uma forma de eles sentirem, não, se eu fizer isso, se eu fazer dessa forma, vai saber que sou eu e isso vai ajudar essas pessoas a parar mais de cometer essas infrações, esses atos ruins que faziam tanto. Por isso eu estou amando essa nova forma do YouTube nos contemplar com essa nova ferramenta que é colocar arroba em nosso canal. Agora, gente, tem algumas regrinhas, algumas formas, porque isso não quer dizer que o nome do nosso canal vai ter que mudar, vai deixar de existir, não é nada disso. Tem umas forminhas que eu vou trazendo para vocês mais os próximos vídeos, mais algumas diquinhas nos próximos vídeos, como é que vai ser, porque já existem outras plataformas que já usam arroba e é claro que não vai ser igual, vai ter suas formas próprias que só o YouTube sabe fazer para nos transmitir aquela segurança que tantos buscamos e cobramos e que nós precisamos para fazer o melhor, entregar melhor, o melhor conteúdo, o melhor trabalho, tanto para você que já visita o nosso canal e você que está chegando também para trabalhar conosco, para buscar informações de forma mais segura que é o que mais precisamos e principalmente com o crescimento, porque quando você se sente mais segura, você entrega o melhor trabalho e você cresce mais, porque as pessoas vão entrar mais no seu vídeo, no seu canal porque vai se sentir que ali é um lugar onde ela deve ficar porque está protegido e olha se não é muito importante se não vai ser show mesmo essa nova forma que o YouTube está preparando para 2023, porque outubro se acabando e 2023 novidades e falando de novidades, fechando esse assunto e entrando aqui agora para o que eu coloquei de adicional aqui embaixo depois do que eu entreguei aí a questão das nossas novelinhas que acabamos de dar Deus para a novela Paixão de Lua e já vai entrar em cena na sexta-feira dia 1º a nova novela Sede de Deus se você quer saber mais sobre o que é spoiler da novela pergunta aí que agora eu já vou saber quem é você porque o arroba agora vai ser como se fosse um cartãozinho de identificação já vou poder saber quem está do outro lado perguntando para quem eu vou falar então você entra aí faz perguntas e no próximo vídeo responderemos mais perguntas dá dicas de como você gostaria que fosse os nossos trabalhos os nossos vídeos a novela porque eu vou saber se você está usando o nome de alguém famoso ou se você você mesmo do outro lado com esse uso da arroba que eu estou na expectativa que seja e vai facilitar porque eu vou saber quais palavras usar porque eu vou saber com quem eu estou conversando do outro lado vai ser perfeito se for isso assim e você do outro lado que está vendo este vídeo e se achar também que o que eu estou falando não tem nada a ver com essa nova forma de YouTube de colocar arroba comenta também e fala também para que eu não passe assunto errado ideia errada para o povo gente que o nosso trabalho aqui é ensinar e ajudar as pessoas a tirar dúvidas e assim cresceremos todos juntos uns aprendendo e ensinando uns com os outros e aí pessoal e nosso vídeo de domingo deixando aí que a pessoa já fazemos as pessoas para fazer a nossa oração mas não devemos esquecer que os domingos é dia de oração é dia de ficar em casa é dia de agradecer a Deus pela semana que passou e para que o vídeo não fique grande aqui com todo mundo junto aqui cada um aqui representando vocês todos do outro lado não se esqueça de curtir compartilhar o vídeo para que as pessoas se inscrevam para que a gente consiga logo nosso objetivo de obter a nossa monetização e porque com ela podemos trazer vídeos com coisas novas com coisas diferentes personalizadas para você do outro lado já que vão saber quem é quem ok e assim foi o nosso vídeo para hoje beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau